Se não, meu marido está aliado e hoje, minha filha está aliado e hoje Se não, meu marido está aliado e hoje Se não, meu marido está aliado e hoje, minha filha está aliado e hoje Não, meu marido está aliado e hoje, minha filha está aliado e hoje Agora mais velho, eu vou botar voando Ai, sei do lado assim, pega assim, pega assim Toda a merda pega, agora segue na refeição Eu só danço assim Quando eu não aprego a sua não, quando eu aprego a sua não Quando eu não aprego a sua não, quando eu aprego a sua não Quando eu aprego a sua não, quando eu aprego a sua não Eu não aprego a sua não, quando eu aprego a sua não Eu não aprego a sua não, quando eu aprego a sua não A cor da corra da pesada está empado Cada motor eu ним do ato pó Cada caller eu assumo o tópe Cada motor eu assumo o tópe Ah, esse chão é do palhaço Eu já danço, eu já danço Eu não aprego a minha manhã, há roito Com o meu, com o meu, com o meu padrão Com toda a luz, com toda a luz, com a luz e dor Essa dançada me leva longe, essa dançada me leva longe Essa loucura eu nunca preguei, nunca dancei Ai, masagues, ai, o teu e-o, o teu e-o, o teu e-o-so O teu e-o-so, no meu, o teu e-o-so, no meu, o teu e-o-so Os perteneus, os perteneus, o meu andar, o meu agora vai perder Amém.